A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Samuel convidou o senhor e nós, seus filhos, para participarmos do sacrifício que ele veio realizar aqui em Belém. Quando foi isso? Hoje. Ele chegou mais cedo e está até agora no campo esperando a gente chegar. Os anciãos já sabem disso? Sim, sim. Eles já foram para lá. Mas nós somos os convidados de honra. Ah, eu nem acredito. Depois de tudo o que vivemos nos últimos dias, eu vou me banhar rápido. Aviva a minha roupa. Minha roupa. Já está em cima da cama, meu amor. Você deve ser o Jessé. Profeta, é um privilégio tê-lo aqui em Belém. Obrigado a todos por participarem comigo do sacrifício. Agora eu vou comer na casa de Jessé. Tudo bem para você? Claro, claro. Será uma honra. Então vamos, por favor. Profeta, Que prazer tê-lo em nossa casa. Prepara um banquete com o melhor que pudermos oferecer. Por favor, profeta, sente-se. Antes de me sentar, eu gostaria de conhecer os seus filhos, Jessé. Sim. Eliabe, meu primogênito. Ele também já faz parte do exército de Israel. Sim. Eu o conheci mais cedo. Foi muito gentil comigo. Certamente é esse que o Senhor escolheu para ser ungido. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque eu o tenho rejeitado. Porque eu não o vejo como vê o homem. Já que esse vê o que está diante dos olhos. Eu, porém, olho para o coração. Eu, porém, olho para o coração. Não, não foi a este que o Senhor escolheu. Ximeiê? Tampouco a este tem escolhido o Senhor. O Senhor? O Senhor. Não, não. Não. O Senhor. Xô, tá? Xô, tá? Xô, tá? Xô, tá? O Senhor não tem escolhido a esses. Acabaram-se seus filhos? Ainda falta o menor que tá apacentando as ovelhas. Ainda falta o menor que tá apacentando as ovelhas. Ainda falta o menor que tá apacentando as ovelhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto